Olá galera, então aqui está o espetáculo maturado, o espetáculo que vocês estavam aí malucos para ver no YouTube, muito rapidamente. É assim, já que eu estou a pôr isto à borla no YouTube, à borla, eu ia pedir só um favorzinho muito rápido, que é ativem as notificações naquela pirocazinha e sigam, sigam aqui o canal. E outra merdinha importante, já abriu a bilheteira para o meu novo espetáculo que vai começar em Outubro, portanto vejam aqui embaixo na descrição do vídeo as datas e os bilhetes e essas merdas todas e apareçam e compram, comprem, comprem, não vou tour, estou muito contente, mais aí uns meses a 10 cenas que eu acho que são importantes. Ah, e as datas em baixo, isto vai sendo atualizado porque vão surgindo umas cidades novas e tal, portanto vão passando aí ou nas redes sociais para ver a tour. Instagram, Facebook, Twitter, canal do YouTube e ativem as notificações, datas da nova tour em baixo. E pronto, olha, fiquem com o maturado. Tchau! Um forte aplauso para Hugo Sousa. Boa noite, Porto! Está tudo bem disposto? Sim! Caraças, atuar na minha terra é do Caraças, pá. É do Caraças, vocês sabem que nós somos um bocadinho diferentes das pessoas do resto do país. Vocês já repararam que só aqui no Norte é que alguém faz um elogio a insultar? Eu às vezes vou no Rui e o pessoal olhar assim, e aí, olha ele, que filha da puta, filha da puta do caralho. Olha cá, olha cá, olha este gajo, e aí, puta que o pariu, caralho. E eu digo, vamos a foder, e somos todos amigos, saem do caralho aqui. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Forte aplauso para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Porto. Ei! Pessoal, ali em cima! Os tesos! Ai, caralho, essas caras... Bom, vamos lá começar. Este já é para aí o sétimo espetáculo da turma. Sétimo? O oitavo espetáculo da turma, não sei. Mas agora nós temos a andar de ir de um lado para o outro. E no outro dia, eu e a equipa estávamos a ir da Covilhã para Guimarães. E eu parei numa área de serviço. E, opá, a maioria das coisas, vocês parecem pessoas decentes. Pronto, quase todos. Diga uma coisa, quando nós vamos a uma casa de banho pública, uma casa de banho de uma área de serviço, isso... Eu falo pelos homens, quando nós temos que fazer o número dois, nós tentamos despachar aquela merda o mais rápido possível, não é? Nós olhamos para a sanita, pegamos o papel higiênico, fazemos o ninho. Às vezes nem sequer nos sentámos, ficamos ali a fazer equilibrismo, ficamos naquela... E se podemos fazer aquilo em dois segundos, vai em dois segundos, quando é, chega lá e... Já está, pronto, está logo? Agora explica aí, minha merda, quem é o badalhoco? Quem é o badalhoco? Tenho à vontade de sentar-se ali no trono e ficar assim... Aqui é que eu estou bem. Aqui é que eu estou à vontade. Eu estou tão à vontade, tão à vontade, que até vou escrever aqui uma frase na porta. Porque eu tenho tempo. E então, nós estamos aí da Cuvilhar para Guimarães, e vi uma frase na porta que estava lá escrita assim... O Tony cagou aqui. Vamos lá pensar nisto. Que tipo de reconhecimento é que quer o Tony? Ele está à espera que vá lá um gajo a seguir, olha e... Ih, que sorte que eu tenho. Eu estou a cagar onde cagou o Tony. E depois um pormenor. Aquela merda não estava escrita a caneta. Aquilo estava cravado na porta. Vocês já viram aquele pessoal que aquela merda está... Há pessoal que vai cagar com um cinzelo e um martelo. E eu chamei... Tony... Cagou... Aqui... Pitinha no i. O que é isto? Eu já vi frases de amor. Uma vez vi uma frase na vália escrita assim... Amo-te, Maria. E eu... Caralho! Quem é a Maria? Como é que ele se lembrou da Maria num ambiente daqueles? A Maria cheira à merda, de certezas. E repare, é mau sinal se a Maria for ler aquela merda na casa de banho dos homens, não é? Não deve ser uma Maria, deve ser um Alfredo disfarçado. Eu já vi pessoal que escreve poemas. Quem é que já viu poemas nas casas de banho? Uma vez vi um que dizia assim... Estou aqui sentado no meio de quatro cantinhos. Se não conseguires cagar tudo, vai cagando aos bocadinhos. Quem é que escreve esta merda? Eu não sei que gente é esta. Agora muito obrigado. Estes espetáculos da tour... A cena que tem de fixe é que a malta que vem... A malta já se sabe para o que vem. Vocês já sabem para o que vem. Vocês vêm para a putaria, isto é. Já sabem que isto vai ser uma vergonha de caraças. Qual é o problema? É que eu faço muitos espetáculos que não são da tour. E são espetáculos ao ar livre, espetáculos onde às vezes não se paga bilhete. E há 15 dias eu fui fazer um espetáculo, antes de começar a tour, a São Pedro do Sul. E o que é que aconteceu em São Pedro do Sul? Eu fui convidado, acho que foi pela Câmara Municipal. Olha, então é um espetáculo, é São Pedro do Sul, para o pessoal das termas. E eu ia pelo caminho a pensar... Que gente é que eu vou apanhar nas termas? Pessoal, aquela merda era só velhos acima dos 80. Um velho com 80 era o jovem lá do grupo. Era só velhos acima dos 80, todos fodidos lá. E eu quando olhei, eu... E eu estou fodido. Eu não tenho piadas para esta gente. Então aquilo houve uma voz off, como aqui. E agora convosco, Hugo Souza, eu entrei, eles todos olhavam. E eu entrei, pensei, não. Eu vou ter que puxar pelo público. Disse, pessoal, é assim, vamos começar do início. Eu quero aqui uma grande recepção. Eu quero aqui um forte aplauso, como se tivessem entrado, sei lá, os Rolling Stones. E eles... E eles a bem ter pensado, os Rolling Stones, esses jovens de 70 e muitos. E eu, oh caralho, comecei a ficar preocupado. E pensei, eu vou ter que arranjar uma referência qualquer com a qual os gaios se identifiquem. E disse, pessoal, é tão forte aplauso, como se tivesse entrado aqui o Fernando Mendes. E aí eles ficaram mesmo fodidos. Porque eles devem ter pensado, ei, nem sequer trouxe um bolo rei, nem um pão de ló. Vem para aqui o gordo passar fome, coitadinho. Bem, e eu começo a dizer as piadas e aquela merda tudo ao lado. E eu assim, foda-se, eu não tenho piadas para velhos. E eu até pensei a certa altura, eu sabia, eu devia ter uma piada para o calcitrinho. Eu devia ter uma piada para o calcitrinho. Não tenho nenhuma piada para o calcitrinho. Aliás, só um pormenor. Eu estava a falar, a meio do espetáculo, eu olhei para uma senhora que estava na fila da frente. Ela fechou os olhinhos. Ela foi. Ela faleceu. Eu tenho a certeza que aquela velha foi com o caralho naquela altura. Aquela... Aquela... E eu olhar para ela, olhar para os bombeiros, eu assim, se calhar é melhor avisar. Ah, mas também agora o que é que há para fazer? Ah, se calhar o ambiente vai ficar um bocadinho estranho, se eu digo, Ei, morreu uma velha! Morreu. Se calhar, os outros ainda vão atrás. E o espetáculo foi uma grande merda. Foi uma merda para mim, foi uma merda para o Lindor. Ninguém soltou uma pinguinha naquele espetáculo. Foi uma merda. Mas agora pronto, estou aqui. Lançado à bandeira com vocês, ordinários de merda. Vocês não são ordinários. Porquê é que vocês vêm ver isto? Vocês já sabem para o que vem. Agora o que é que eu queria dizer? Eu hoje, hoje, hoje antes vim para aqui, tomei dois cafezitos. Dois cafezitos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui à plateia. Quem é que aqui bebe café todos os dias? Quem é que bebe café todos os dias? Ok, caralho. É a atuga mesmo. Quem é que bebe três cafés por dia? Três cafés por dia? É o pessoal aqui em Portugal. Nós gostamos de café. Gostamos de café. E há quem diga, o português é um grande consumidor de café. Para vocês se repararem, os cafés que nós tomamos é o café mais pequeno do mundo. Nós gostamos daquela merda, pequenina e forte para caralho. Como é que quero o café? Olha, eu quero essa merda, eu quero beber, não quero dormir durante três dias. É isso que eu quero. Dê-me essa merda que eu vou beber e é que eu não quero. Eu já fui aos Estados Unidos, pedi um café. Há aqui alguém que já foi aos Estados Unidos? Vocês pedem um café bem um copo, assim, grande e alto. Que eles pediam um café. Quero um café. Um café. Nós aqui não gostamos do café. Não gostamos do... Nós gostamos do... Nós gostamos do cafezinho, faz sabor. Quero um cafezinho pequeno e forte para caralho. Quando nós vamos à Espanha, aqui, quando vamos à Galiza ou isso, já repararam? Nós pedimos um café. O português fica logo fodido. Nós ficámos logo fodido. Porque vem aquela chave, um bocadinho mais larga e um bocadinho mais alta. Aquilo quando vem um gajo... Ei, peço de pedir baia de leite. Foda-se, peço de água sogra. Queria um café. Não é esta merda, um café dos biondos fortes. És uma merda. Quero um café. Nós gostamos da merda pequenino e forte. E é uma cena que a mim, que a mim faz um bocado de confusão, que é... Porque, quando nós pedimos um café... Quero um cafezinho. É um cafezinho. Só. Vocês já repararam no cagaçal? No barulho que a máquina do café faz. É um cafezinho, faz sabor. Sim, senhora. Chega lá. Quando eles carregam no botão... Puta, que é para... Parece que vai sair do demónio. Vocês põem um indígena que nunca tenha visto uma máquina do café. É o cobrão-fonja. É o demónio. É o belo-zabú. E a culpa desta merda é dos engenheiros. Há aqui engenheiros na sala. Você vê os engenheiros. Aê? Engenheiro o quê? Mecânico. Ok, respeito. Mais. Mais engenheiros. Mais engenheiros. Tu. Eletroteiro. Vem sempre para o eletricista do caralho. Vai armar de engenheiros. É assim. É. É. É o que é o fio. É. É porque a luz foi abaixo. É. É. Andei. É. É. Andei cinco anos a estudar na FIOP para... Ui. Já deu. Ui. Mais engenheiros. Mais engenheiros. Mais engenheiros. Aí. Informático. Agradeçam-lhe as punhetas que vocês tocam. É a custa daquele gajo. É. São pessoas que programam os sites porno. Vejam a cara dele. Vejam a cara dele. A mesma cara dele. Porno. Porno. Red tube. Red tube. E depois um gajo recebe spam-me ao caralho. Quero aumentar a piroca. É por causa dele. O que? É ele que manda aquele programa. Aquela merda. Você. Sou tarado de merda. Tem a mesma cara de tarado. E está com a namorada. É a tua namorada. É. Tu sabes que... Agora percebeste, não é? Aí já se está a despedir. Não é? Calma. 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 Não é... Engenheiro mecânico. Onde é que está o engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Hum. Hum. São gajos como tu que cegavam. Não, porque nós inventamos um veículo que atinge os 200 km hora, transporta 5 passageiros e não provoca poluição sonora. Que é o carro elétrico ou o carro híbrido. Não é? Porque aquela merda quando passa o barulho que faz é... Espetacular, espetacular. Para ser atropelado, espetacular. Aquela merda. Espetacular. Para foder os cegos e o caralho. Deixa-me ver. Acho que não vem ninguém. Ah, bom, obrigado. Cada vez que se foda um ceguinho é que o peitua. Então, nós inventamos um veículo. Atinge 200 km hora, transporta 5 passageiros e não provoca poluição sonora. Está bem? Mas se aqueles 5 param para beber café, está tudo fodido. O caminando... O engenheiro informático. Como é que te chamas de engenheiro informático? João? Obrigado. É só para saber. Muito obrigado. O grande João. Agora, outra cena que eu tenho. Eu sou viciado em café. Eu bebo café todos os dias. Outro vício que eu tenho. E quem me segue no Instagram? Quem é que me segue no Instagram? O Instagram aqui? Ok. Vocês sabem. Eu sou maluco por carnes. Eu adoro carnes. O meu Instagram é bifes. Eu sigo mais de 30 páginas de bifes. Eu sou viciado naquela merda. Eu adoro bifes. É bifes, carnes maturadas. É por isso que este espetáculo chama maturado. Porque eu adoro. Como é que se vai chamar? Maturado. Porque dá-me fome. Eu tinha uma namorada. Estava-me sempre a foder a cabeça. Porque eu estava sempre a ver bifes no Instagram. E assim. O que é que estás a ver? Estás a ver outra vez bifes? Eu tinha que mentir. Não, querida. É gajas. É gajas, querida. Estou a gajas. Ai, que grandes tetas que esta tem. Que grandes tetas. E ela ouvir o bifo a grelhar. Que grandes tetas. Agora há uma cena que a mim me faz confusão. Eu como gosto muito de bifes. Eu adoro steak houses. E eu vou tudo o que é steak houses e cenas de bifes. Adoro. É um vício que eu tenho. Foda o dinheiro todo nisso. Foda o dinheiro todo. Em carnes. Foda. E aqui há uns tempos atrás. Foi para um ano e tal. Eu tenho um amigo que abriu uma steak house aqui no Porto. Ele até está aqui. É o Mu. Onde é que está o Telmo? Telmo. Telmo, grita. Obrigado, Telmo. O Telmo não me deixa mentir. Houve um dia que eu virei para o Telmo e disse assim. Ó Telmo, vais abrir uma steak house? E ele. E eu. Caralho, o Telmo é uma steak house. Ó Telmo, mas diz-me uma coisa. Mas tens de ser sincero. Tu só tens carne. Eu só tenho carne. Telmo, diz-me a verdade. É só carnes e carnes maturadas e merdas com o osso. E ele. É só carnes maturadas, merdas com o osso. Do que tu gostas. E eu. Eu estava quase. Diz Telmo. Diz-me mais Telmo. Telmo. Diz baixo. Diz-me ao ouvido agora Telmo. Diz-me ao ouvido Telmo. Diz. Mas às tantas o Telmo. Fodeu tudo. Diz-me assim o Telmo. Ei, eu por acaso tenho que fazer um reparo. Mas o que é que se passa? Ei pá, eu tenho que confessar uma coisa. O que é que foi Telmo? O Hugo, sabes que eu também tenho um prato vegetariano. Tenho um prato vegetariano. Ó Telmo, porquê é que tu tens um prato vegetariano? E ele explicou-me. Ó, imagina. Temos aqui um jantar de grupo, um aniversário, assim. A malta quer vir toda comer carne. Mas imagina que há uma pessoa, que há um vegetariano no grupo. Opa, ele já não vem cá jantar por causa desse vegetariano. Então nós temos aqui um pratinho vegetariano para essa pessoa. E eu disse-lhe Telmo. Eu sou teu amigo Telmo. Tu sabes? Sim. Então é para a puta que te pariu Telmo. Telmo, estás ouvido? Telmo, tu tinhas todas as condições para manter aqui bom ambiente. Agora vem para aqui essa gente foder o jantar às pessoas. E houve uma vez, ele tinha razão. Houve uma vez que eu fui lá jantar. E havia lá um grupo. Tinha lá um grupo, pai de 10 pessoas. E havia lá uma gaja que era vegetariana. E vocês nem precisavam de olhar para o prato. Para saberem quem era a vegetariana. Bastava olharem para a cara. Porque os outros estavam-se todos a divertir muito. Estava assim, uma gaja, estava agradável para os outros. E eles estavam todos ali. O primeiro gajamento. A rua era os olhos. Pareciam homens das cavernas. E ela estava assim. Aquela filha da puta. Era a única que não comia carne. Era a que tinha mais cara de vaca. Ela vai te foder até ele. Eu não sei porque é que proibiram os cães de entrarem nos restaurantes. Mais valia ter um cão ali. Vocês iam estar a comer carne e o cão ia estar... É bom, não é, Bobby? Porque os vegetarianos são chatos. Chatos. Como é que é aquela piada que se diz que é... Como é que descobres que uma pessoa é vegetariana? Não precisas descobrir o que ela vai te dizer. É verdade. Posso poder estar a falar com o vegetariano? Estou a falar de uma merda qualquer que me tem. Pois, hoje está a sol. Pois está a sol. Pois está a sol. Sabes que eu agora não como carne. Que eu agora como... Eu não como carne. Que eu não gosto de carne. E agora como... Como outras coisas. Como salada. Como o tofu. Que caralho é o tofu? O que é o tofu? A sério, o que é o tofu? Expliquem-me o que é o tofu. Ah, porque o tofu é bom. Já provaram o tofu? Aquela merda é horrível. E o gajo que inventou o tofu sabe a merda que fez. É por isso que ele chamou aquilo tofu. Que é para as pessoas... Que depois poderem fazer rimas. Que eles dizem... Gostas de tofu? Gostas? Estão-me a levar no cu. Pronto. É só por causa... Só uma pequena brincadeira. Porque eles são muito chatos. Eles usam um argumento. Eu juro que isto é verdade. Eles usam um argumento que é assim... Não. Porque a produção de gado bovino... Destrói a atmosfera. Eu juro que isto é verdade. Eles dizem... Porque as vacas peidam-se... E o gajo metano... Destrói a atmosfera. Eles usam este argumento. Que as vacas peidam-se e destrói a atmosfera. Experimentem comer o que os vegetarianos comem durante uma semana. Tudo. Aquelas merdas verdes. Eu garanto que cada vez que vocês dão um peido vocês cegam um gajo. A sério. E tudo que eu saio verde é que eu não... Vem! Eles são muito chatos. São chatos. Eu acho que até os testemunhas de Jeová... Nas reuniões devem ter conversas do tipo... Fuladas. E os vegetarianos? Ai que chatos do caralho. Que chatos. Olha. Eles às vezes vêm aqui bater à porta e eu até faço conta que não estão. Não. Jura. Que grande abaldo. No outro dia fui... Quando é que foi? Acho que foi Guimarães. Fui atuar, peguei assim no copo e o pessoal começou... Mão direita, mão direita, é penalti. É penalti. E eu lembrei-me de uma história. Uma vez falei em engenheiros. Estão aqui os engenheiros. Aqui há uns anos atrás convidaram-me para fazer um espetáculo para... Para um congresso de engenharia, para uma festa de engenharia. Aquilo foi em Coimbra e aquilo havia mais de 5 mil engenheiros. Eu não sei onde é que está o engenheiro mecânico. Onde é que ele está? Ainda é isso. Tipo há uma concentração de engenheiros mecânicos ou de engenheiros civis. Ah não, era de civil. Civil, à esquerda civil. Aquela merda, 5 mil... E tu sabes. Concentração de engenharia civil. Só gajos. Andas a fio? Só gajos. É horrível. A vontade de ir às aulas deve ser uma merda, não é? Então eu cheguei lá, 5 mil engenheiros. Eu entrei, o pessoal todo aí e tal, não sei o quê. Eu comecei a dizer piadas. Pego no copo com a mão direita. Começam os 5 mil. Mão direita, mão direita, é penalti, é penalti, é penalti, é penalti. E eu a pensar, é a minha gente. Mão direita, mão direita, é penalti. E eu todo contente, caralho, são bem-vindos como eu. É penalti. E pá, um copo. Comecei a continuar a dizer piadas, distraí-me, pega outra vez. Mão direita, é penalti, é penalti. E eu eja-te que me quero bem, caralho. E o que é que aconteceu? A malta de engenharia sabe que há uma grande picardia entre os engenheiros civis e o pessoal da arquitetura. Porque são os arquitetos que fazem as merdas bonitas e constroem aquelas merdas, aquelas paneleirices bonitas. E os engenheiros civis, que são uns broncos, mas fazem as merdas em condições que não vão abaixo. Então, havia lá um grupo de arquitetas, eram para aí umas 50 arquitetas, que foram para lá para boicotar a festa. Então, estamos todos na boa. Todos na boa, aquela coisa, mão direita, mão direita é penalti. Pumba, 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 pumba. Opa, e no meio da festa, aquelas gajas começaram às 50 assim. É, tens a pila murcha, tens a pila murcha, tens a pila murcha. Imaginem a vergonha. E no meio de 5 mil pessoas, e elas a dizerem que eu tinha a pila murcha. E eu olhei para elas e disse, Pois tenho. É para não-vos partir os dentes. Bem. Aquilo. Foi uma grande festa. Depois os 5 mil violaram-nos e tal. Eu também fui lá a violar um bocadinho, não tinha nada para fazer e tal. Foi uma grande festa. Agora, qual é a cena? Eu como, bebo. Eu bebo. Pronto, ok. Eu como, como muita carne. Eu como, eu como muito. Eu como mesmo muito. Então, pá, pá, pá. Para balançar, eu tento ir ao ginásio, que é uma merda que para mim é horrível. Eu detesto ir ao ginásio. Eu toda a minha vida, ou melhor, a grande parte da minha vida, eu joguei basquete. Basquete é um desporto com bola. Uma pessoa anda a correr atrás da bola e não se lembra que está a fazer exercício. E é fixe. Um gajo anda ali com a bola, os cestos e tal. Depois, para ir jogar basquete, e para não ficar gordo como um chivo, decidi, vou para o ginásio. E eu detesto aquilo, até hoje ando no ginásio, mas eu detesto aquela merda. Detesto. E não me lembro a primeira vez que eu fui para o ginásio. Mas que é lá. Ok, vou correr aqui 20 minutinhos no tapete. E comecei a tec, 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 tec. E venho a um PT até comigo. Olhe, desculpe. Posso ajudar? Pode. É que o senhor não está a correr bem. Mas que é a minha postura, que não é a correta. Ele, não, não, é que essa é o tapete da entrada. Vai lá para dentro. Isso. Eu detesto o ginásio. Detesto. Depois eu vou para o tapete rolante, para o tapete a seia, e estou lá a correr, e ponho a toalha em cima do tempo, para não ver. Vou para 20 minutos. Agora, quem é que anda no ginásio aqui? Quem é que anda no ginásio? Só para ver. Porquê que quando nós estamos a correr no tapete, aquilo custa? E um gajo está ali quase a chorar, já está ali. E é na altura que nós estamos mais fodidos, que vem lá o PT ter connosco. Posso ajudar? Não, não, é para o caralho, amor. Eu não posso ajudar. Põe-lhe-te a andar mais devagar. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. E eu não percebo uma merda. É que ela é tão horrível. Tão horrível. Como é que há pessoas que acordam às seis da manhã para ir para o ginásio? Todas eu conheço alguém que acorda às seis da manhã para ir para o ginásio. E eu posso perguntar, Porquê que vais às seis da manhã? Tu mataste alguém. Qual é a necessidade de ir às seis da manhã? Não, não, porque eu gosto. Eu gosto de ir para o ginásio. Não sei trabalhar. Porquê? Não, não, porque assim, Eu sinto-me bem comigo próprio E isto é em prol da minha saúde mental. É em prol da minha saúde mental. Não há cura. Quem é que acorda às seis? Um gajo que acorda às seis da manhã para ir para o ginásio está todo fodido da cabeça? Não está? Eu respeito um gordo que acorda ao meio-dia. Ele está bem com ele próprio. O gordo está-se a cagar. Ele acorda ao meio-dia. Vai comer batatas fritas. Um gajo que está bem com ele para ele estar-se a cagar. Às seis da manhã? Para ir correr? Caralho! Mas se calhar eu... Se calhar é culpa em mim. Eu admito. Se calhar é culpa em mim. Porque eu acho mal um gajo que acorda às seis da manhã para ir para o ginásio. Acho mal. Mas respeito um gajo que sai às seis da manhã de uma discoteca todo bêbado. Está todo fodido. Se eu às seis da manhã... Este eu respeito. É um gajo que tinha objetivos. E ele à meia-noite disse. Vou-me foder todo. E fodeu-se todo. E às seis da manhã vocês podem comprovar. Que ele sai da discoteca. E o que é que ele vai fazer às seis da manhã? Vai todo bêbado. Pega no carro. Vai conduzir todo bêbado. E vai atropelar quem? Quem? O paneleirinho que vai às seis da manhã para o ginásio. E agora a minha pergunta é. De quem é a culpa? O que vai para o ginásio não sabe que há bióbo dos às seis da manhã a conduzir. E que é perigo. Sei. O que é que aconteceu este ano? Normalmente eu tenho feito um solo. Um espetáculo a solo por ano. Eu aproveito para contar o que é que me aconteceu no último ano. Uma das coisas que me aconteceu foi. Eu tinha uma relação muito longa. Eu tive uma relação muito longa. E depois aquilo acabou tudo. Aquilo deu... Deu merda. Deu merda. Toma cagar. Eu agora conto tudo. Já foi já. Que se foda. Ela era muito chata. Quem é? Eu digo. Meninas. Vocês têm que ter cuidado quando falam connosco. Vossas áreas fodem-nos a cabeça de coisas que nós não percebemos porque é que... Ela estava me chamando a futura cabeça. Houve um dia que eu estava no carro e ia com ela ali ao lado. E eu assim... Olha, parei. Parei o carro. Parei que eu vou jogar no Euro milhões. Fui jogar no Euro milhões. Voltei com o boletinho. Ei, ei, ei. Entrei no carro feliz e fiz aquilo que toda a gente faz. Comecei a sonhar alto. Quer dizer, olha, se me sair. A conversa do se me sair. E eu olhei para ela. Olha, se me sair. Diz-me, se me sair. Vou comprar dois Ferraris. Vou comprar uma casa grande com piscina e jacuzzi e com muitos quartos e uma sala do cadastro, assim, à grande. E vou de férias um mês para um de bons ricos. Assim, uma cena à grande, assim. E eu sonhar. Eu estava feliz. E ela fica a olhar para mim, assim... Dois Ferraris? Ui, caseiteiro. Ui, gostas de dar nas vistas, é? Ai, gostas de chamar a atenção com dois Ferraris? Para que é que és uma casa grande? Para que é que és uma casa com muitos quartos, com piscina? Quem é que vai limpar? Sou eu? Sou eu que vou limpar? Ou não me estás a pôr nessa equação? Para que é que és ir de férias para o de bons ricos? Ai, agora é rico. Quer ter amigos novos. Não lhes chega os amigos que tem. Vais fazer amigos novos. Nem sequer sabes onde é que eles ganharam o dinheiro. Se calhar foi venda droga. E depois eles vão ter negócios na droga. Depois, olha, tu se calhar vais ter negócios com eles. Depois eles vão presos. E tu também vais preso. E na cadeia vão-te ao cu. E vão-te matar. E eu vou ficar... E eu... E eu a pensar... Eu só queria um ferrado. Mas fiquei fudido. Fiquei fudido, olhei para ela, peguei no boletim. Olhar! Rasguei aquela merda, deitei pela janela fora. Olhei para ela. Olha-me nos olhos. Olha-me nos olhos. Eu já não quero que me saia nada. Estás ouvindo? Eu não quero nada. Eu não quero dinheiro. Eu não quero nada. Eu não quero que me saia nada. Ao que ela responde. Não queres nada? Pois, é o que te falta. É ambição. É querer. É... Mas como é que isto deu merda? Eu vou explicar. No final do ano passado, ela vira-se para mim um dia e diz assim... Oh, Hugo, sabes, eu tenho um sonho. Tenho um sonho? É, sabes, uma coisa que eu gostava de fazer... Eu gostava muito de fazer uma viagem. Ah, é? O que é que querias fazer? Eu gostava de fazer uma viagem a Jerusalém. Uma viagem espiritual a Jerusalém. E gostava muito que tu vieses comigo. Vens comigo. Eu disse... Tu estás maluco? O que é foda? Se achas que eu vou agora para Jerusalém. Tu estás doida? Bebeste? Bebeste? Eu não quero ir para Jerusalém. E ela disse... Não, mas eu queria mesmo que tu vieses comigo. Fazer uma viagem espiritual. Hugo, anda comigo. Não, esquece, esquece. Pá, não quero, por favor. Não me obrigues a fazer isso. E sabem o que é que ela disse? Ela olhou para mim e disse assim... Oh, eu quero mesmo ir muito, quero muito, muito ir para Jerusalém. Oh, vamos fazer assim... Diz-me qualquer coisa que eu te possa dar em troca. Diz-me qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vem. Se arranjares uma amiga... Ah, bom para o caralho. Vocês pediam a mesma merda. Bom para o caralho. Ó, ó, o engenheiro vai-te foder. Ó, o engenheiro vai-te foder. Vai-te foder. Vai-te foder. Se arranjares uma amiga... E sabem o que é que é do caraças? Ela arranjou mesmo uma amiga. Ela arranjou mesmo uma amiga. Ela arranjou e disse... Oh, arranjei uma amiga. E eu disse... Pronto, é tão bom as duas que eu não vou para essa merda. Eu não vou para essa merda. Depois é que ele deu merda. As coisas já não estavam bem. Não estavam nada bem. E... E depois começou... O tempo começou a passar. E eu descobri uma coisa que é assim. Eu que me faço disto vida. Que me faço comédia. Eu não percebo nada de feriados. Nem de férias. Porque não sei. Eu sei que vocês... Que têm essas profissões e essas... Vocês sabem quando é que há os feriados para fazer os fins de semana prolongados. E as férias. Eu percebo. Mas eu não percebo nada dessa... Às vezes marcam-me um espetáculo. Para uma quarta-feira. Eu pensei assim... Caralho, espetá para quarta-feira. Que estupidez. Ah, porque amanhã é feriado. Ah... Porque eu não sei. Eu não sei essas merdas. Então o tempo começa a passar. E eu olhei para a agenda e disse... Peraí... Tu vais para Jerusalém, no Carnaval? E ela... Vou, estúpido. Claro que vou. Quando eu tenho férias, quando não sei quê. E eu disse... Ei, caraças. Então se calhar eu vou para o Rio de Janeiro, para o Carnaval. Ah... Peraí. E ela foi Jerusalém ali à grande. A curtir, ali a dar tudo e a ficar eu em casa a chorar. Aí eu disse... Então vou para o Rio. Ok. Eu se calhar puxei um bocadinho a corda, porque ela foi quatro dias para Jerusalém. Eu marquei dez dias para o Rio. E eu sei o que é que você falou. Oh... Dez dias para o Rio de Janeiro. Eu sei que é pouco. Por isso é que eu depois adiei a viagem mais três. E lá fui. Só que... Uma cena que eu percebi, quando eu estava no Rio de Janeiro... Eu não sei se há alguém que já foi ao Brasil. Eu já tinha ido ao Brasil, mas nunca tinha ido ao Rio de Janeiro ao Carnaval. E é uma merda que é impressionante. É mesmo impressionante. Que é... Eu fui lá umas festas funk. Vocês já foram a festas funk? Se calhar muita gente aqui já foi umas festas funk. Aqui... Lá é diferente. Porque as festas aqui... Ok... Baile funk. Vai com a bunda no chão. Joga a bunda no chão. Bate a bunda no chão. Bate a bunda no chão. Caralho, quando elas começam... Aquilo... Eu vou explicar o que é que acontece. No início da noite... Os pés delas... Despedem-se um do outro. Tipo... Vai a tua vida... Eu tenho que fazer... E ficam a esta distância. Nunca mais junta. Só no dia seguinte. Aquilo nunca mais junta. Aquilo que mais é... Vai com a bunda no chão. Joga a bunda no chão. Vai com a bunda no chão. E claro, eu não estava habituado àquilo. Eu ficava a olhar para aquilo assim... Aquilo era uma putalah meus amigos. E eu até pensava, ai a tua família, ai, o teu pai, a tua mãe, tu não tens família. Para com isso, para com isso. E dava perfeitamente para ver quem eram os estrangeiros e quem eram os portugueses. Com os portugueses, ou melhor, os estrangeiros e os brasileiros. Porque os estrangeiros estavam todos assim, todos. Os brasileiros estão-se a cagar. Eles estão super habituados àquilo. Tipo, aquelas que estão ali... Os estrangeiros estão. Os brasileiros ainda que elas olham e... Ah, é terça-feira. Eu juro que vi isto. Eu juro que vi isto. Numa discoteca. Bailfunk. Está um gajo encostado à parede, assim. E está uma gaja à frente a dar-lhe uma surra de bunda. Uma surra de bunda. Uma coisa como eu nunca tinha visto. Ela estava mesmo assim... Aquilo ouvia assim... E o que é que o gajo está a fazer? O brasileiro ao telemóvel. Vem estar a tratar dos impostos ou qualquer merda. Eu só pensava assim... Se fosse eu a estar ali, ela chegava à casa e tinha gêmeos. E é tudo. Vai com a bunda no chão. Joga a bunda no chão. Aliás... Para vocês verem que eu não estou a mentir. Eu até pedi a um amigo para me mandar umas músicas. Um brazuca. Veja lá para vocês verem que eu não estou a mentir. Ouçam lá. Ouçam com atenção. Colar a bunda no chão. Ok. Colar a bunda no chão. Vamos a outra cantilena. Vamos lá. Parece romântico. Caralho, sarra. É preciso tanto. Não chega, vai. Joga. Desce. Não. Sá. Elas devem andar ali com o cu nos... Acaba a festa, o chão está limpo. Leva umas picas dos cigarros a colar o... Vamos a outra cantilena. Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Não apláldo uma pista do Preto. Mas a cena de... Después de eu acabar... Depois do namoro acabar houve uma cena que eu percebi... que foi a seguinte... Quando as mulheres acabam uma relação, a reação é completamente diferente de quando nós acabamos uma relação. Completamente diferente. Porque as mulheres, quando acabam uma relação, o que é que elas fazem? Reúnem as amigas. Amigas, acabou tudo. Amigas, acabou tudo. E as amigas, ah, conta-me tudo, amiga. O que é que aconteceu? Conta-me desde o início. Eu quero saber tudo. Mas o que é que aconteceu? Mas como é que tu te sentias antes? O que é que sentes agora? Como é que tu vais estar no futuro? Amiga, estou aqui para ti. Conta-me tudo, amiga, estamos todas aqui para ti. Todas aqui para ti. Não escreve, mas é o teu bem. Conta-me tudo, amiga. Conta-me tudo aqui para ti. Dão apoio. Quando eu acabei, os meus amigos estavam-se a cagar para o que eu sentia. Eles estavam-se a cagar para tudo. Porque eu quando contei, eles me deram até comigo. O que é que foi? Estou fudido. Estás fudido, porquê? E eu disse, acabou tudo. A única frase que eu ouvi daquela boca. Daquelas bocas, que eles são todos comprometidos. Eu só ouvi uma frase que foi... Filha da puta. Vais comer tanta gaja. Vais comer tanta gaja, não? Eu sou cobrão de merda. Aliás, eu é que tive que lhes dar apoio. Amigo, eu estou aqui para ti. Como é que tu te sentes agora? Como é que tu vais sentir no futuro? Liga-me a qualquer hora. Eu estou aqui para ti. E depois eu percebi que a partir desse momento, os gajos começaram a viver a vida deles um bocado em função de mim. O que é triste. Eu recebi uma vez uma chamada às duas da manhã, de um dos meus melhores amigos. Duas da manhã, eu ouço. Estavam... O que é que este gajo quer? Atendi. Estou. Estou. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Ouvi isto. Pronto. Tu agora, não é? Estás solteiro. Ouvi isto. Tu fazes stand-up e essas merdas, não é? Vais para lá falar para as pessoas. Sim, sim. Então faz assim. Quando tiveres um espetáculo, tu chegas lá e dizes assim, disfarçadamente, ai, a minha relação me acabou, eu estou solteiro, e dizes assim às pessoas. E depois assim, sem querer, dizes o teu Instagram, ah, o meu Instagram é Hugo Souza e Insta e tal. E dizes às gajas, mandem nudes. E eu respondi-lhe, oh meu, tu achas que eu vou dizer essa merda no espetáculo? Tu deves ser estúpido, tu achas que eu vou chegar lá, o meu Instagram é Hugo Souza e Insta, mandem nudes. Porque eu sou um profissional e eu não faço essas coisas. Hugo Souza e Insta. Mas o meu sonho, eu tenho o sonho mesmo, e não o consegui cumprir. Felizmente eu faço isto da comédia e é muito fixe, eu gosto. Mas o meu sonho era ser músico. Adorava ser músico. Adorava ser cantor. Só que eu tenho um problema, é que eu não sei cantar, nem sei tocar nenhum instrumento. É uma merda. Diz-me parece que não, mas dificulta um bocado as coisas. Eu não sei tocar, para não sei cantar. Oh, olhado, estou a mentir, estou a mentir. Calma, estou a mentir. Estou a mentir. E quem me segue nas redes sociais sabe do que eu estou a falar. Só sei cantar uma música. Que é o Beató. Muito bem. Obrigado, obrigado. Obrigado, um forte aplauso para quem quiser. O Beató é uma música que... Como é que é a música do Beató? O Beató tinha uma gaita com um buraquinho só. Toda a gente lhe dizia, toca na gaita, o Beató. E pronto. Eu isso sei cantar. O Beató tinha uma gaita com um buraquinho só. Toda a gente lhe dizia, toca na gaita, o Beató. Ok, é uma música curta. Mas eu até pensei a certa altura assim, epá, se calhar isto até... Isto estava para esticar mais um bocadinho. Então decidi fazer o resto da letra. Até como é que isto ficava? Ficava mais um... Silêncio. Agora. O Beató tinha uma gaita com um buraquinho só. Toda a gente lhe dizia, toca na gaita, o Beató. Ele descobriu a gaita a ver televisão sozinho. Um instrumento especial só com um buraquinho. Começou a praticar 30 dias por mês. Sempre saiu de vontade com uma mão de cada vez. Depois aprendeu à séria com um dos seus irmãos. Técnica de orquestra é tocar com as duas mãos. Toca com jeitinho e afina bem a peça. Não toques muito à bruta que se estragas, só tens essa. Vá lá, começa a tocar, como sabes, com carinho. Mas antes tens de afinar a tua gaita, Beatinho. Ele toca a qualquer hora, seja em casa ou ao relento. Sempre só na sua gaita, nunca em duas ao mesmo tempo. Tantas horas a treinar, sempre a manter o compasso. Acabou no hospital para um raio-x ao braço. Compõe sempre dedicado a quem mais estima. Toca ainda com mais vontade, quando é a pensar na prima. Bom, eu acho que isto era... Se calhar isto vai-me levar a algum lado. Mas vocês já imaginaram, eu gosto de pensar nisto. Já imaginaram se eu fosse um grande cantor, um gajo da música, um gajo mesmo do Caraças. Eu gosto de pensar nisto. Vamos lá ver como é que isto seria. Vamos lá ver como é que isto seria. Então, vamos lá. Estava lá em casa, já meio cansado Ia saber bem que eram já enrolado Procurei pelo meio das tralhas Está tudo fodido, acabaram as mortalhas Lá saí à rua, comprei duas sandes Passei no quiosque, comprei mortalhas das grandes Enrolei um cacete, era mesmo um gigante Para fazer o filtro, usei o andante Só queria estar fixe, mesmo chill Para misturar, foi SG Ventil Estava ali sentado, a respeitar a janela Para colar o cacete, dei-lhe uma lambidela Que belo charuto, filo com carinho Estava tão bonito que até lhe dei um beijinho Era grande e grosso, cagando a broca Era mesmo enorme como a minha piroca Uma da manhã, enrola com jeitinho Duas da manhã, enrola com carinho Três da manhã, estava um frangalho Quatro da manhã, que boca do carinho Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Sabem que uma das coisas pelas quais eu gostava de ser músico É que não parecia mal se eu fumasse uns canhões Porque... A gonada toda Está aí o Alexandre Santos Onde é que está o Alexandre Santos? Alexandre! Os teus amigos, caralho Tem aqui tudo Arroba a merdas e tudo Já ninguém tem autorradios quando sei daqui Alê, alê, alê Faz isso, filhote Olha, assim O pessoal da comédia Por acaso até nós podemos fumar essas merdas E não sei o quê Mas o pessoal da música é que tem toda a credibilidade para fumar merdas Fum merdas Se a maior artista portuguesa de todos os tempos Fumava sempre um grande canhão Antes de entrar em palco Pá, eu também posso Artista é artista A Amália Rodrigues Fumava cada canhão Vocês lembram-se como é que a Amália entrava em palco? Lembrem-se Que a malta mais nova procura é no YouTube Ela entrava sempre da mesma maneira Que entrava assim E ela entrava com aqueles grandes óculos Ela tinha uns óculos Parecia duas televisões Que aquilo era assim Que era para não se montar as olheiras Que ela já entrava toda fodida E depois fazia assim E as pessoas pensavam que era a pedir palminhas Mas não era aquela de tirar os restos da ganza Que ficam agarrados à mão Você já vê que era... E depois as pessoas paravam de aplaudir E ela pensava Fulas Eu com a moca que estou até vou cantar o Fado E ficava duas horas daquela vez Ah pá, caraças Agora, eu tenho que fazer um aviso A partir deste momento do espetáculo Que é Agora vai começar a putaria E eu aviso já Os mais sensíveis Podem sair agora Fechem as portas Isto agora vai ser a putaria E eu quero começar com uma pergunta Que é assim Quem é que daqui gosta de tocar a punheta? Estou-me a cagar Eu faço a pergunta Ok, aquele senhor levantou logo Muito rápido O senhor foi muito rápido Ele estava à espera Que toda a gente levantasse a mão Mas foi só ele Como é que tu te chamas? Bruno... Bruno Punheteiro Fala logo Bruno Punheteiro Bruno Bruno Punheteiro Bruno, tu és os meus Tu e o engenheiro informático Estou em maiores punheteiros Tu vives à custa dele E ele trabalha por tua causa Como vocês fazem uma simbiose Vão morar juntos, cara Vão morar juntos Um fado Adorei a rapidez Quem é que gosta de tocar a punheta? Aliás, ele está mortinho Com a minha punheta agora E ele está neste Anda lá, acaba essa merda Anda por favor Anda lá, caralho Acaba essa merda Estou de uma vontade Estou Mas eu sei, eu sei Eu faço esta pergunta Quem gosta de tocar a punheta? A plateia divide-se Metade adora Metade detesta Metade adora As outras são as mulheres Elas detestam bater punhetas Elas... Há vir uma mulher a bater uma punheta Aquela cara de fredo Que elas estão ali Outra vez Já tocaste o meu ex Não já? E depois naquela parte Começa-lhes a adormecer a mão E elas sabem que têm que trocar de mão E é exatamente nessa altura Que elas são aquelas duas esgalhadelas extra Que é para nós não montarmos aquelas Que é para nós não repararmos Nós reparamos sempre Nós reparamos... Porquê? Porque a outra mão está gelada Caralho E elas patavam... O que é que aconteceu aqui? Eu aqui há uns tempos atrás Aqui há uns meses vi uma notícia Uma notícia que... Um bebê que nasceu... Acho que foi na Ásia Um bebê que nasceu na Ásia Nasceu o bebê na Ásia Com dois pênis E eu pensei... Hum... Faz sentido Não faz muito mais sentido Um gajo ter duas pirocas E um testículo Do que dois testículos E uma piroca Nós temos duas mãos E depois comecei a pensar Mais à frente Como é que era? Como é que eu esgalhava Se tivesse duas pirocas? Será que ia ser assim Em contratempo? Eu não sei porquê Que estou a fazer isto É muito raro Tocar a punheta na rua Juro É muito raro É muito raro É mesmo muito Ou será que ia ser Ao mesmo tempo Assim? Eu acho preguiçoso Como o Saúl ia dar ao mesmo Que eu acho que ia agarrar Nas duas Ou seja, são os ordinários Uma das cenas que eu gosto de fazer É juntar-me ao fim de semana Quando não tenho espetáculos E juntar os meus amigos lá em casa Só gajo E ter conversas de gajo E os gajos que estão aqui Sabem o que é que os gajos falam Quando estão juntos Dá sempre merda Vai sempre para a putaria Sempre Sempre para a putaria O gajo está a dizer merda O gajo está a beber uns whisky E há sempre um que diz Eu vou contar uma merda Mas não sai daqui E eu respondo Ah, achas-te? Quanto ao ar Somos amigos Onde é que eu vou contar isso? E há histórias do Caraças? Houve uma vez um que contou assim Olha, alguma vez Claro que ele não falou assim Alguma vez Olha, estava lá em casa Fiz lá uma festinha em casa Chamei os meus amigos As mulheres Os filhos Estava lá o pessoal todo Na sala E estávamos lá todos A ver uns copos A comer Uma cena familiar Todos a comer E a beber Opa, ou só que eu tinha ido para os copos Na noite anterior Eu não dormi nada Eu cheguei ali à meia-noite Ou comecei Começa-me a dar um sono E eu pensei Ei pá, esta malta está Está aqui toda a gente a divertir Ah pá, vou deixá-los ficar E então disse ao pessoal Olha, o pessoal é assim Pessoal é assim Pessoal estão aqui Divirtam-se Eles todos na sala Divirtam-se aí Bebam o que vocês quiserem É que eu não aguento mais Eu tenho que ir descansar Então é assim Eu vou descansar Vou dormir Mas vocês fiquem até a hora Que vocês quiserem No final pá, vão embora Fechem só a porta Mas divirtam-se Pai, que eu não consigo mais Ok Fui para o quarto Oh, só que eu tenho um problema É que eu não consigo adormecer Sem esgalhar uma Então eu fui para o quarto O que é que eu faço? Pago um telemóvel Pornado E pus lá um filme de coisa Ah pá, eu ponho aquela meca Só que qual era o problema? O telemóvel não estava a dar som E eu cada vez a pôr mais alto Alguns já perceberam Onde é que eu vou chegar O meu amigo Isto não foi um caso isolado Eu cada vez a pôr mais alto Aquela merda não dava Cada vez a pôr mais alto Ao fim de cinco minutos Lembrei-me A coluna bluetooth Que está na sala Eles estiveram na sala Ouvir gemidos Durante cinco minutos E eu Gostei muito desta história Outra foi um amigo meu Que me contou assim Hugo, nem te passa Hugo Nem te passa Sabes, oh meu Estava Estava com a minha namorada Já foi há uns anos E na altura Ele morava na casa dos pais Ela também morava na casa dos pais Ele tinha carro Então onde é que era o pinódromo Era no carro Mas era normal Ele dizia Oh, então ia eu com ela Bora ali para uma rua escura Bora Oh, eu parei numa rua Que não estava iluminada Uma rua escureta e tal Ela era no banco do lado Eu fui para cima dela Para o banco do passageiro E estava ali Bem, 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 bem Bem, bem, bem Oh, não é cá as tantas Passa uma procissão Vamos-nos pôr na posição De mim Está eu ali em cima E começa a ouvir Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria E eu disse Aí, opá Deve ter sido uma vergonha E diz ele assim Opá, por acaso não foi muita vergonha Porque eu estava em cima E sabes Um gajo tem Ela é que teve muita vergonha Porque um gajo tem vergonha Na cara Não é no cu Ele tem razão Eu não estou a imaginar A procissão a passar Ele com o cu corado Coitadinha Ela queria estar ali Olhar para Agora a minha preferida O amigo meu andava com uma amiga colorida Está aquela amiga do Do Pinance E diz ele assim Olhou Opá Aquela cena Que ele está Ela está aí Diz ele Olhou Então uma volta e meia Eu ia para a casa dela a pinar Ia para lá a pinar E que ela era fixe Só que só ouviu uma coisa Que me fazia muita confusão O que é que é? Ou sabes Eu estava lá a pinar E ela tem um gato É ela de certeza Ela tem um gato Ou então Eu estava a pinar E ela deixava o gato Andar pelo quarto E eu só me lembrava Os gatos Gostam de bolas E aquela merda Estava a fazer uma confusão Porque eu sabia Que estava ali a pinar E eu tinha as bolas Pareciam dois cinzas Então Ou que eu não pinava à vontade Porque eu estava ali E eu estava sempre a ver Onde é que estava o gato Às vezes Ela dizia Queres que apague a luz? Não, caralho! Não apagues a luz! Não tenho a ver Onde é que está o gato? Oguém Não é um dia Não é um dia Que estou lá eu assim E vem o gato assim Andar pelo lado da cama Com aquela cara De gato Com os gatos Sem aquela cara Filha da puta Sabes? Com o gato o gato sabia o que eu estava a fazer e eu fiquei a olhar para o gato e o gato a olhar para mim o gato está no chão saltou para a cama e aí eu parei e fiquei a olhar para o gato e o gato aqui ao meu lado ficou a olhar para mim e eu ia então estou nem mais a acreditar não é que eu estou assim a olhar para o gato parado e não é que o cabrão do gato saltam-me para as costas estou assim o meu, saltou-te para as costas? e tu? e ele então pelo menos já sabia onde é que ele estava continuaria a pintar era uma segurança, vai eu sabia que ele estava ali pelo menos me arranha uns tomates agora pensei assim aquela miúda, aquela mulher que estava ali por baixo pode-se saber como é que são as gajas? elas contam as merdas todas umas às outras pode-se saber como é que são as gajas? quando elas tiveram uma conversa com as amigas elas dizem ah, então andas com aquele teu amigo colorido ando e então como é que é? ele pina bem reparem na resposta pina bem? até pina com um gato às costas o gajo ficou com um estatuto eu nunca vou ter aquele estatuto que eu nunca pinei com um gato às costas agora há mais uma história que este é de um amigo meu de outro amigo meu diz ele assim oh, ainda me lembro do dia em que perdi a virgindade oh, tinha 17 anos eu não percebia nada daquilo aquilo nunca tinha passado nada só que houve um dia que ela ficou sozinha em casa e disse assim olha, senta-te no sofá oh, eu sentei-me fiquei ali sentado assim eu fiquei à espera do que é que ia acontecer e não é que ela aparece toda nua e põe-se à minha frente toda nua e eu fiquei oh e eu não sabia o que acabei de fazer e fiquei a olhar para ela e às tantas diz ela toca-me e diz ele e eu comecei a tocar e diz ela toca-me a sério e ela disse toca-me onde tu sabes que eu quero que tu me toques oh, eu sabia onde era e ela está à minha frente e faz assim e eu oh, eu não sabia como é que eu ia tocar lá, então o que é que eu fiz? fiz assim uma conchinha com a mão e ela disse toca-me e eu fiz e ela respondeu ai, não faças isso por quê? porque estávamos ouvidos vocês foram incríveis muito obrigado boa noite vocês foram incríveis e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.